Bom dia, bem-vindo mais a essa videoaula sobre as instruções sobre como resolver as 5 questões referentes ao conceito de espaço geográfico. Pois bem, espaço geográfico, existe uma videoaula aí no YouTube postada sobre o conceito de espaço geográfico, existe o texto anotado no caderno. Então vamos lá, primeira questão, com base na leitura e interpretação do texto do caderno e apreciação da videoaula, você vai me dizer qual é o conceito de espaço geográfico, ou seja, o que é espaço geográfico, com base nesse material fornecido, certo? Vai consultar, vai pesquisar em diversas fontes, seja internet, seja um livro, enfim, vai pesquisar um segundo conceito e vai me dizer, esse segundo conceito, vai transcrever na questão e vai comparar ele, esse segundo conceito pesquisado num livro ou na internet, vai comparar ele com o conceito de espaço geográfico abordado aí na videoaula e o texto escrito no caderno. E vai me apontar se existe, entre esses dois conceitos, o do caderno e videoaula, caderno e videoaula são iguais, são bem semelhantes. E vai me dizer se esse conceito do caderno e videoaula, se ele tem a ver com esse segundo conceito pesquisado na internet ou num livro, certo? Vai me apontar semelhanças ou diferenças entre os dois conceitos, ok? Videoaula caderno e o segundo conceito pesquisado na internet ou em algum livro. Segunda questão, segunda questão é para ser respondida com base na leitura interpretação de um texto, o texto é o Xingu na mira da soja, esse texto ele consta na apostila, geografia, volume 1, certo? Página 55, o Xingu na mira da soja. Ler e interpretar esse texto e vai me dizer, qual é o tipo de espaço geográfico? Geográfico? Que esse texto fala, esse texto revela. Quais são os tipos de espaços geográficos que estão colocados no caderno? Espaço geográfico extrativista, espaço geográfico agropecuário, espaço geográfico industrial, espaço geográfico turístico, espaço geográfico comercial. Existem inúmeros tipos, existem inúmeros outros tipos, outras variações de espaço geográfico que não constam no caderno nem na videoaula, ok? Então, dentro desses espaços geográficos que estão anotados no caderno, você vai me dizer, com base na leitura do texto do Xingu na mira da soja, qual tipo desses espaços geográficos se enquadram aí, qual tipo de espaço geográfico esse texto está falando, ok? Além disso, na segunda questão, ainda, você vai me dizer quais são os impactos étnicos, sociais e ambientais que são detectados, que são revelados nesse tipo de espaço geográfico enquadrado aí, detectado aí, nesse tipo de espaço geográfico que o texto fala. Ou seja, quais são os prejuízos que a criação desse espaço geográfico criou à natureza? Quais foram os impactos ambientais? Quais foram as destruições à natureza que foram ocasionadas aí, ok? Essa é a segunda questão. Terceira questão. Você vai me dizer, com base numa pesquisa de livro, de internet, fique bem à vontade aí para pesquisar a fonte que quiser, e vai me dizer de onde veio o dinheiro, de onde veio o capital, de onde veio a grana, de qual atividade econômica que veio esse dinheiro para construir o espaço geográfico na cidade de São Paulo no início do século XX, fim do século XIX e início do século XX. Ou seja, foi criado nesse período da história, foi criado nesse período um espaço geográfico aí na cidade de São Paulo. Essa atividade econômica proporcionou a criação, o surgimento, o aparecimento de uma outra atividade econômica, de uma segunda atividade econômica, isso em 1915, 1920, no município de São Paulo. Eu quero saber de onde veio o dinheiro, de onde veio a grana, de onde veio o capital, que atividade econômica foi essa que criou esse espaço geográfico na cidade de São Paulo, no início do século XX, 1915, mais propriamente falando, 1915 e 1920, ok? Então eu quero saber quem financiou a construção desse espaço geográfico, tá? E vai me dizer o nome de cinco bairros onde essa nova atividade econômica, ou seja, onde esse novo espaço geográfico, em 1915 e 1920, vai me dizer o nome de cinco bairros da cidade de São Paulo, onde essa nova atividade econômica que surgiu em 1915 e 1920, com o dinheiro da atividade econômica anterior, do século XIX, 1800 e início do século XX, então me diz, a atividade econômica que financiou esse novo espaço geográfico, esse novo espaço geográfico que surgiram com esse dinheiro da atividade econômica anterior, do século XIX e do início do século XX, né? Então me diz, a atividade econômica que financiou esse novo espaço geográfico industrial, tá? Esse novo espaço geográfico industrial que apareceu na cidade de São Paulo no início do século XX, mais propriamente falando, em 1915 e 1920. Essa é a terceira questão, ok? A quarta questão, volta para a apostila, volume 1, vai ler o texto, lê e interpretar o texto, regiões metropolitanas, apostila, geografia, volume 1, página 66, ok? Página 66, texto, regiões metropolitanas. E vai me dizer qual tipo de espaço geográfico se enquadra nesse texto, regiões metropolitanas. Ele está falando de um espaço geográfico extrativista? Ele está falando de um espaço geográfico agropecuário? Ele está falando de um espaço geográfico industrial, comercial, turístico? Enfim, eu quero saber qual é o tipo de espaço geográfico que se enquadra aí na leitura e interpretação desse texto, regiões metropolitanas. Vai mencionar quatro tipos de impactos ambientais. Vai mencionar, e isso consta no texto do tempo, vai mencionar quatro tipos de problemas que geralmente são encontrados, são detectados nesse espaço geográfico, que eu quero saber o nome aí, com base na leitura e interpretação do texto já citado, regiões metropolitanas. Enfim, menciona então quatro tipos de problemas ocasionados nesse espaço geográfico, que eu quero saber o nome qual é. Nesse espaço geográfico eu quero saber quais, menciona quais tipos de problemas, quatro problemas que podem ser detectados aí. Quinta e última questão, quinta e última questão. Vai pesquisar na internet a letra da música Sobradinho, do Sai Guarabira. Sobradinho, Sobradinho, Sai Guarabira. Vai pegar essa letra na internet. Vai escolher cinco versos, vai lê e interpretar essa música. Vai escolher cinco versos dessa música e vai me dizer, dentre esses cinco versos selecionados, qual tipo de espaço geográfico pode ser enquadrado aí. Esse tipo de espaço geográfico que eu quero saber, consta aí na música, ele não consta no caderno e tampouco na videoaula. Você vai criar um novo conceito de espaço geográfico. Como eu disse, existem milhares, existem milhares de conceituações de espaço geográfico. Existem diversos tipos de espaço geográfico, ok? Diversos tipos de espaço geográfico. Apenas alguns estão escritos aí no caderno. Extrativista, agropecuário, industrial, comercial e turístico. Existe espaço comercial. Existe espaço geográfico. Existe espaço religioso. Existe espaço geográfico. Existe espaço geográfico. Existe espaço geográfico. Escolar, educacional, universitário. Enfim, existem diversos tipos de espaço geográfico. O espaço geográfico se subdivide em diversas subcategorias. Cada tipo de atividade humana, cada tipo de atividade econômica que está sendo realizada ali naquele espaço geográfico, naquela determinada área ali, naquela determinada base física. O tipo de atividade econômica que é assentada ali, ele vai modelar o espaço geográfico de acordo com a sua atividade. O tipo de sociedade que estiver assentada ali, ele vai modelar de acordo com o perfil da sociedade que ali está fundamentada, que ali está assentada. Então, eu quero saber, nesse espaço geográfico aí, que eu faço na leitura e interpretação da letra Sobradinho do Sai Guarabira, qual espaço geográfico pode ser enquadrado aí. Você vai criar um novo subconceito de espaço geográfico. E vai me fazer uma... vai tirar uma cópia, tira uma cópia aí de um mapa, preferencialmente de um mapa físico do Brasil, porque o mapa físico do Brasil, ele mostra mais os aspectos da natureza, mostra mais os rios, mostra mais as florestas, as rejeitações, o relevo, as altitudes, enfim. Tira a cópia de um mapa físico do Brasil. Pode tirar a cópia de um mapa político do Brasil? Pode. Só que não vai ter tanta precisão, não vai ter tanta clareza nas informações quanto o mapa físico do Brasil. E me localiza de qual região do Brasil, qual estado do Brasil, essa letra dessa música Sobradinho, está se recolhendo. Onde se localiza esse espaço geográfico? Fala na música, e que eu quero que você conceitue, que eu quero que você dê um nome a ele, onde ele se localiza. Localize esse espaço geográfico no mapa político, ou preferencialmente no mapa físico do Brasil. Circula ali, da região, do espaço geográfico, do estado do Brasil que ele está falando. Circula, pinta com alguma cor, enfim. É a chura, faz um traço em vermelho, não sei, é a seu critério. Ok? Muito obrigado pela atenção. E a todos um bom dia. E a todos um bom dia.